Aí galera, Lili tirando um peixinho aqui Aí Lili, tira o peixe aí É uma corvina, é uma corvina? Não, uma cocorroca Uma cocorroca Uma cocorroca aí de Lili, ó Aí, ó Beleza E mais um peixinho de Lili, aí, ó Aí, segura aí, segura aqui Aí, ó Lili tirou mais um peixinho Mais uma corvinazinha, aí, ó Valeu, galera Aí, Marcelo Lili te representando aí, ó Valeu Puxando mais um peixinho aqui Aí, ó A briga tá feia, hein A briga da peixe é grande, hein Vamos ver o que ela vai trazer aqui É verdade É verdade Tá puxando mais um peixe aqui Puxando um peixe, hein De paixão Usei a blusa Eu sou tua menina Agora Puxando mais um peixe Vai, aí, aí Aí a corvina Uma corvina Corvina ou uma maria potada? Uma corvina Mais uma corvina Aí, ó Lili atirou mais uma corvina Valeu, valeu Tirando uma corvina ali Tirando uma corvina bonita Tirando uma corvininha bonita Aí Aí Uma corvininha bonita aí, ó Aí, Tiago Levanta a peixe aí, Tiago Mostra, mostra a criança Mostra a criança aí Aí, Tiago Aí, Tiago Tiago Mais um aí, hein Valeu, Tiago Vamos ver, Pedro Vamos ver isso Não, tá fazendo peixe aí Aê, aê Corvina bonita, Pedro Aê, Pedro Aê, Pedro Aê, Pedro Aê, Pedro Aê, Zé Levanta mais um pouquinho, Zé Ô, Pedro Bonita, hein, Pedro Mais uma corvinha ali Palinha branca? Melhor, melhor Mais uma corvinha Valeu Tendo aqui um xerirete Zé Um xerirete Aí, Zé Pegando um xerirete Zinho, cadê? Aqui, ó Um xerirete E uma coroca aí, ó Valeu, Zé Vamos pro nosso Vamos juntos Tirando um peixinho aqui Mais um peixinho, né, Zé? Tirando mais um peixinho aqui Vamos ver o que vai sair aqui Tá parecendo que um peixe puto, hein? Olha ele levantando É pesado? Olha a corvinha, ela grande Agora, Zé puxando mais um peixe aqui O bicho tá fazendo nunca força Mas ele não clareou ele ainda não E se bater a saudade Cuidado Com a bruxa da solidão Vai tá fora dela Eu quero ser sorrindo Aí ele vai pro chão Brincando de ser leão Agora que você vai chegar Vai chegar Olha a corvinha Olha o tamanho da corvinha Olha a corvinha A corvinha bonita Olha o teu prato Preferido Demaixo Usei a bolsa É melhor garantir, né? Que é baseiro bom É melhor garantir Isso aí, ó Olha a corvinha Olha aí a bichinha, ó Aí Levanta aí Olha o troféu Olha o troféu Valeu, valeu Então vou puxar essa corvinha Aqui tá batendo a meadinha Aqui, ó Tá batendo um peixinho na meadinha Vou puxar aqui Valeu, galera Vamos ver aí Vamos ver aí Pedro puxando mais um peixinho aqui Vamos ver aí, galera Puxa aí Puxa aí, puxa a criança Pra gente ver Mais um peixinho aqui, ó Pedro fazendo uma força Que danada Aqui, ó Um peixinho aqui Vamos ver o que Pedro vai trazer aqui Vamos ver o que vai sair aí Clare o Clare o Clare o Clare o Clare o Preferido De paixão Usei a blusa É o que Pedro vai trazer aqui Uma corvina Mais uma corvina bonita Aí, ó Mais uma corvina bonita Aí, Pedro Segura a criança aí, Pedro Pra gente ir Mais uma corvina Que o Pedro tirou Show, show Mais um peixinho subindo Mais um peixinho subindo Toda hora Toda hora só com o peixe Deve estar puxando mais um ali Mais um peixinho subindo aí O teu sonho E se bater a saudade Cuidado Com a bruxa da solidão Eu quero vencer É muito contínuo no telefone aí Sou vindo tão lindo Apesar de estar no tapão, né? A minha memória é que a gente não falta É Vendo a memória De telefone de ver Aí, tá subindo aí, ó Me faz o teu braço Eu quero vencer Eu quero vencer Sou vindo tão lindo E se bater a saudade Cuidado Com a bruxa da solidão Eu quero vencer Eu quero vencer É, Zé Daqui a pouco a gente puxa mais um peixinho aí Mudamos agora esse peixeiro Ficava fraco lá Agora ganhamos pra esse Vamos ver agora Valeu, galera Daqui a pouco a gente volta Mais um peixinho Vai, Zé Puxa esse peixe aí pra gente ver Zé Grande pescador Esse era pescador lá do Leme Praia vermelha Leme Urca Opa Opa O cara aí É o cara Vamos ver o que vai sair aí, Zé Deu quanto a criança vai entender Tá brilhando ali Tá com a corota, né? É O xerere está comendo a meia hora O xerere está comendo a meia hora Aí Eu 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 Se tiver essa comida pra me jogar E essa gente volta aí que o xerere está na meia hora Aí, ó Um xerere, um sapiné Um xerere está na meia hora Um xerere, um xerere, gente Valeu, Zé Valeu, Zé Valeu Valeu É uma cocorroca Viu, Thiago Mais um peixinho Pedro trazendo mais um peixinho aqui É isso aí Mais um peixe No canal Isso aí, Pedro Uma cocorroquinha Foi de bola Isso aí Tamo junto Andei Mais um peixinho pro canal Ah, o xerere está pegando um peixinho também, né? Tá pensando o que? A galera A galera arrebenta Toda hora ele está um peixinho Toda hora Toda hora ele furtou É uma beixa É essa maneira, gente É uma beixa É uma beixa Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha a mãe da criança Olha o xerere de Zotário Olha a mãe da criancinha Olha a mãe da criancinha Olha o peixe aí, ó Uma cobrinha Minha boca era Maior, ó E se bater a saudade Cuidado Com a bruxa Da solidão Eu quero ver Agora, Pedro Puxa mais um peixinho aí, Pedro Puxa aí Como é, Pedro? Minha cidade Ela está puxando mais um peixe Aí, galera Mais um peixe chegando aí Será que é uma focorota? Ou será que é uma cobrinha? Batida de focorota Vamos ver Vamos ver o que vai subir aí, galera Vamos ver o que quiser Tá puxando Vamos ver o que quiser Tá puxando aqui Finalizando a pescaria de hoje Aí, tá subindo ali Já tá ligando ali Da solidão É uma cocorota É uma cocorota É uma cocorota, hein? Subindo uma cocorota É Mais um peixinho Aí, uma cocorota aí Valeu, galera É uma pescaria de hoje Aí, ó Estou encerrando aí, ó Um beijo no seu like aí É Se inscreva no canal Um beijo no seu like Valeu? Valeu, galera Tamo junto Um abração, ó Aí, galera Finalizando mais uma pescaria Na Barra de Guarachiba Todo mundo tranquilo Beleza Todo mundo deu pra pegar o peixinho Infelizmente eu ganho uma mariada Mas isso aí é normal Valeu, galera Zé tá aqui, né Zé? Atou um peixinho também, né Zé? Eu quero Isso, isso Aí, galera Mais uma pescaria na Barra de Guarachiba Terrando Ilha do Frade Ilha do Frade Aqui na saída Da Barra de Guarachiba Valeu, ó Barra de Guarachiba, ó Chegando na Barra de Guarachiba, galera Entendeu? Tá na hora E finalizando Valeu, galera Nem se esqueça aí Se inscreva no canal Deixa seu like Canal Pescando e Passeando RJ com Araújo e Pesco Valeu? Um abração Fica com Deus aí Um abraço